Oi, oi! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa próxima aula, nossa aula de artes. Essa será a nossa primeira aula de artes e eu espero que vocês gostem e eu espero que ativem em vocês boas lembranças, porque vamos falar de brincadeiras, de obras de arte. Então, eu espero que toque aí no lugarzinho especial de vocês, tá bom? Vou mostrar para vocês as bonequinhas, né? Porque já está todo mundo acostumado com elas. Clésia, Silvana e Nádia. Vocês não conhecem, né? Clésia, eu acho que nem todo mundo conhece, Silvana, mas as bonequinhas são parecidas com elas. Vamos para mais uma aula? Nossa aula hoje vai levar vocês para o túnel do tempo, da infância de vocês. e para começar, eu trago esse poema de Ana Paula Cruz, que diz assim, o título dessa poesia, esse poema é Brincadeiras Antigas e começa assim, Eu sou rico, 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 rico. Belo tempo, o que eu vivi. Brincando na minha rua, foi tão bom, me diverti. Cinco marias, peteca, pular corda, cabra cega, pique esconde, roda, pião, pé de lata, garrafão, amarelinha, queimada, passanel, cantigas de roda, balanço na árvore, bilboquê, boneca de pano, bambolê, brincadeiras antigas, esquecidas, trocadas pela televisão, que pena, criança moderna, não sabe brincar não. E ela fala um pouco desse sentimento que todo mundo tem hoje, que não tem um de nós, que tem a criança em casa, que tem a criança na vizinhança, que não se pegue reclamando, falando para essas crianças brincarem, mandando parar de usar o celular o tempo todo. Então, essa tecnologia que traz tantos benefícios, né, que está possibilitando eu hoje estar aí na casa de vocês, mesmo distante. Essa mesma tecnologia, né, afasta as crianças dessas brincadeiras tão conhecidas, de pessoas, né, da minha idade para mais. Então, a gente que brincou na rua, que brincou, né, com esse tanto de brincadeira que eu falei agora, que se divertiu com esses brinquedos e com essas brincadeiras, falam tanto, né, sobre como as crianças de hoje estão perdendo, porque não tem essa experiência da rua, não tem essa experiência das árvores, da natureza, porque, claro, que a nossa realidade hoje, né, quando a gente para para pensar na segurança, quando a gente para para pensar na realidade, né, que nós estamos vivendo hoje, de pai, mãe, todo mundo saindo para trabalhar, não sobra, né, muito espaço, realmente, para as crianças ficarem na rua, para as crianças ficarem nos quintais dos vizinhos, nossa realidade é outra, mudou, mas a gente não esquece desse lugar. Mesmo, gente, mesmo sabendo que nem todo mundo, né, tem uma infância que a todo momento a gente queira recordar, né, tem infâncias muito tristes, nós, professores da EJA, nós sabemos o quanto, né, muitos alunos perderam, né, a sua infância por ter que ir trabalhar muito cedo, já ser inserido no mundo do trabalho, e como, né, essa infância foi roubada de muitos adultos, mas nós sabemos também que mesmo indo trabalhar, que essas crianças sempre procuravam uma forma de burlar um pouco, né, a rigidez da vida, conseguiram brincar com pedra no meio do caminho, conseguiram brincar com irmão que ia junto, então, a criança, por ser tão inventiva, tão lúdica, tão criativa, ela sempre, mesmo com a diversidade, né, eu não estou trazendo nenhuma ilusão para dizer que todo mundo tem saudade da infância, não é essa a intenção, mas é dizer que mesmo com a dificuldade, muitos adultos, quando falam desse tempo, falam sim com saudade, falam sim com afetividade, falam sim, né, daquele local onde vivia, daquela terra, daquele chão, daquele espaço, então, não tem como falar de brincadeira, né, sem falar em saudade. E aí, eu queria saber um pouquinho de vocês, conta pra mim, como foi a infância de vocês? Esse é o desafio que eu quero trazer pra vocês hoje. Semana passada, eu pedi pra vocês contarem as histórias de vocês, e recebemos uma quantidade muito boa, né, de retorno positivo, de pessoas mandando áudio pro grupo da Secretaria de Educação, então, chegou até nós, sim, foi muito bacana receber, e aí eu queria que vocês continuassem fazendo isso, e que na próxima semana a gente começasse a receber áudios falando sobre a infância. de quem é que vocês brincavam, com quem você brincava, aonde você brincava, e aí tem aqui, ó, menininho com pé de lata, eu brinquei muito de pé de lata, procurar agarrar latas, né, pra colocar, e hoje a gente vê o desespero das pessoas quando vê uma criança brincando com pé de lata, vai cair! E fica naquela tensão, naquele medo de machucar, e a criança de antigamente parece que era mais esperta, né, porque os pais deixavam mesmo experimentar, tentar cair, levantar, e essa vivência, né, dava ainda mais segurança pra criança, porque a criança que é totalmente protegida, ela não cria defesa, ela não tem uma coordenação motora muito boa, então, esse tipo de brincadeira favoreceu muito, é uma vantagem muito grande que os adultos de hoje têm, porque realmente viveram essa infância de rua. Bola de gude, cabo de guerra, brincadeiras que não eram sofisticadas, a gente não precisava de luxo, de materiais caros, não precisava de dinheiro, né, pra fazer um brinquedo desse aí da imagem que vocês estão vendo, pé de lata, quanto é que se gastava? Nada, pegava umas latas de casa, pedaço de cordão, pedaço de varal da casa, e fazia, né, os brinquedos, então, como isso é importante pra nossa memória afetiva, né, como isso é importante pra o desenvolvimento. Então, relembre aí, fale pros netos de vocês, pros filhos, contem um pouquinho, eu convido vocês a contarem essa história. Mostre, às vezes a gente fica chamando a criança, bora brincar, bora brincar, mas a gente não ensina. A gente aprendia com irmãos, as famílias eram mais numerosas, né, então, um ensinava pro outro, e hoje, às vezes, a gente não tem nem tempo de chegar, chamar o neto, chamar o filho, e tá brincando, mostrando, né, que é fácil se divertir, é fácil brincar com coisas que a gente cria, não precisa de um brinquedo caro, pra gente ser feliz, pra gente se divertir, pra gente construir boas memórias. Olha quantos exemplos de coisas simples, materiais, né, reciclados até, mas que foram possíveis de criação, né, então, a criança, ela brinca, não só quando o brinquedo já tá disponível pra ela, mas ela brinca também na fabricação, na criação, vai criando e já vai se divertindo. E aí, gente, eu trago essa imagem pra vocês. É uma obra de arte, de um artista chamado Ivan Cruz. Eu quero que vocês observem as cores, as sensações que essa imagem traz pra você. Olha o local, parece uma imagem de um interior, né, de um arraialzinho, de um local pequeno, de uma cidadezinha pequena, onde as crianças brincavam, né, na rua, olha a rua sem asfalto. E aí tem várias brincadeiras que eu tenho certeza que pelo menos umas duas ou três, você aí que tá assistindo essa aula, já deve ter brincado. Tem brincadeira de corda, amarelinha. A amarelinha de hoje é comprada, né, antigamente era um pedaço de bloco que eu encontrava na rua, eu já brinquei muito, pegava o bloco na rua, fazia o desenho, os quadrados, e pronto. Precisava de mais nada pra ser feliz. E aí quando eu voltava pra casa, eu já voltava descalça, porque toda vez que eu saía eu esquecia a minha sandália, e quando eu chegava em casa era uma surra, né, porque o pé tava descalço. Temos aí um carrinho de madeira, quantas crianças não já fizeram, né, um carrinho de madeira pra brincar. A pipa, que eu nunca consegui, toda vez que eu tentava a bichinha caía, e era a maior frustração. Capoeira, brincadeira de roda, quantas cantigas de roda, né, as crianças não aprendiam nessa época. Até os adultos participavam. Pula corda, árvore, pé de pau, cavalinho, bambolê. Onde foi? Onde vocês acham que essas crianças estão brincando? Vocês conseguiu identificar as brincadeiras? Já brincaram de alguma delas? Em todas essas brincadeiras que eu mostrei na obra de arte, ó, tem brinquedo ou é possível a gente brincar sem brinquedo? Quais são as brincadeiras atuais? Vocês conseguem perceber, hoje em dia, alguma dessas brincadeiras? Vocês conseguem perceber crianças brincando? Por que que eu tô trazendo essa aula, né, as brincadeiras antigas? Por que, gente, na próxima semana, a Secretaria de Educação está muito empenhada, e todos os anos é um movimento muito bacana, muito legal, de resgatar as brincadeiras. Existe, né, essa movimentação da Secretaria, pra que a gente não deixe de brincar, pra que a gente não deixe de valorizar esse momento da infância, e aí vocês já devem ter, né, ouvido, escutado a palavra, o dia, o dia D, né, o dia da brincadeira, então é muito divulgado, inclusive, nós, né, mesmo o grupo da EJA, a gente vai fazer uma live bem especial. Fiquem ligadinhos na data, a gente vai começar a fazer as divulgações. Eu não vou, é, tá programado pra quinta-feira, eu não vou colocar horário, não vou dizer pra vocês o horário, mas a gente vai estar divulgando, né, nos grupos, pros professores, pra vocês participarem com a gente. Não deixem de participar junto conosco, tá bom? E aí, aproveitando, eu vou trazer este artista, né, nossa aula de artes, então eu vou trazer pra vocês conhecerem um pouquinho desse artista aqui, olha só. Essa obra de arte que eu mostrei, é dele. E a gente vai conhecer um pouquinho da biografia de Ivan Cruz. Deixo vocês curiosos aí, né, pra pesquisar, pra procurar, pra saber mais. Quem é Ivan Cruz? Vocês já ouviram falar nele? Em algum momento? O artista plástico Ivan Cruz nasceu em 1947, no subúrbio do Rio de Janeiro, e brincava pelas ruas. Então, a sua obra de arte, na verdade, né, é uma representação do que ele viveu na infância. Apesar de amante da arte, ele se formou em direito, em 1970, mas, aos oito anos, desculpem, mais oito anos depois, ele trocou o sucesso financeiro do Rio de Janeiro, pela beleza natural de Cabo Frio, na região de Lagos. Já em 1986, abandonou a carreira, né, de advocacia, e passou a se dedicar à produção artística, ingressando na Escola Brasileira de Belas Artes. Olha, essas artes que eu vou mostrar pra vocês, retratam esse momento que eu falei aqui, tá vendo? Que eu falei pra vocês como ele retratava a infância. Certamente, a infância vivida por ele. Em suas telas, a gente vai perceber várias brincadeiras e brinquedos como peão, crianças brincando de corda, jogando bola, jogando gude, pulando amarelinha, saltando pipa. Ivan Cruz pintou cerca de 250 quadros. retratando mais de 100 brincadeiras. O artista, né, se baseia, baseia-se no seu trabalho, tem uma exposição desse seu trabalho que se chama Criança que não brinca, não é feliz. Então, ele dedicou, né, ao adulto que quando era criança não brincou. E falta ali um pedaço. Então, esse é o título da sua inspiração, esse é o título das suas obras, né, a partir dela ele criou uma série de telas que eu vou mostrar algumas pra vocês. Tem essa aqui que se chama bola de gude. Era muito comum, hoje a gente vê muito pouco, né, as crianças brincando de gude. Soltando pipa, veja como ele utiliza, né, a arte produzir as suas telas. A gente vê muitas cores, cores vibrantes, que retrata muito a essência da criança criativa, lúgica. Olha só, sempre a gente percebe casinhas, ó, casinhas simples, que não tinha, que nem, não tem muro, que é, na verdade, uma realidade muito comum dos interiores, né, do interior e até de alguns locais ainda mais antigos, a gente percebe, né, que as pessoas não se preocupavam muito com muros, grades, portões, e aí a gente percebe, ó, as casas com as portas e as janelas direto pra rua. Olha só, outra aqui também, as casas muito coloridas, quem visita o interior, quem mora interior, né, ou já morou, sabe que essa é uma característica das casas do interior mesmo, as casas bem coloridas e olha só, as crianças brincando na rua, barquinho de papel é o nome dessa outra arte, tem essa aqui também, amarelinha e boneca, sempre com a mesma característica, olha, cores, casas, crianças, ioiô é o nome dessa arte, aviãozinho de papel, bolinhas de sabão, e aí eu lembro que quando eu era criança eu não tinha, não tinha esses canudos assim fáceis, então o que é que eu fazia? Pegava, tirava uma folha de mamão, né, do pé de mamão, cortava, tirava aquele óleo pra não assar a boca, e aí fazia, brincava, até hoje eu não posso ver uma bola de sabão que eu vou atrás. Ciranda, quantas memórias a gente tem, né, das cirandas, das músicas de roda, as brincadeiras de roda, e aí eu quero convidar você aí de casa, você que tá me ouvindo, para criar. O que é que eu quero que vocês façam? Ah, para a Nádia, mas eu não sou nem um artista, não precisa ser artista pra gente tentar. Ó, você vai escolher uma dessas telas que eu mostrei aqui agora, ou outra também, né, não vamos podar a criatividade de ninguém, quem quiser fazer outra, vocês peguem uma folha de ofício ou caderno que estiver disponível, e vamos fazer uma releitura. O que é uma releitura? É quando existe já, né, um modelo, uma obra de arte, e a gente vai usar a nossa, a nossa particularidade, o nosso jeito, a nossa criatividade, a gente vai fazer, tentar ser fiel, mas a gente não vai ser fiel totalmente, porque a gente vai colocar as nossas marcas, as nossas impressões. Então, vocês vão escolher, aqui tem algumas possibilidades, mas não, vocês não são obrigados a utilizarem só essas como referência. Podem pesquisar, tá bom? Procurar na internet, ou de repente, vocês podem usar, né, essa referência, mas pode desenhar a sua infância, a sua vivência. Então, eu brincava de roda, onde que você brincava de roda? Aqui tá na rua. De repente, você brincava de roda na roça, né, onde ia trabalhar, de repente, brincava. Então, usem a criatividade, utilizem o papel, se tiver lápis de cor, pinta, se não tiver, faz só o desenho, se puder mandar pra gente, a gente agradece, né, e usem mesmo a criatividade, a imaginação, e eu espero vocês na próxima semana, na nossa live, não percam, a nossa live, vai ser muito legal, e a gente espera que vocês estejam presentes pra resgatar essa criança que existe aí dentro, tá? Então, chame a criança que mora em você para brincar com as crianças que você ama. Na próxima semana, a gente se vê na live, um beijo grande pra vocês, e até a próxima. Na próxima! Obrigada.